Dona Sebastiana mora no Jardim Novo Mundo há mais de 40 anos. Ela conta que nunca pegou dengue, apesar de viver num bairro que já foi campeão de casos da doença. Para isso, está sempre atenta ao que pode ser um criadouro. Eu não deixo ficar água parada, eu não gosto de planta dentro d'água. Pranta minha tem que ser no chão, na terra. Na casa da dona Sebastiana também tem uma das armadilhas colocadas pela vigilância em zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. No recipiente tem inseticida, fungo e água, com um odor específico para atrair as fêmeas do mosquito Aedes aegypti, que ao colocar os ovos, acabam contaminadas. E ao voar para outros locais de reprodução, acabam espalhando o inseticida, resultando na morte de outros mosquitos da espécie. Essa é uma das alternativas que colaboraram com a redução de casos na capital, em mais de 66%, comparando 2023 com 2022. Nós priorizamos instalar 3 mil armadilhas dentro do município de Goiânia, e essas armadilhas foram instaladas justamente nos bairros com o maior número de casos notificados. Então, por coincidência, nesses bairros onde estão as armadilhas, houve uma redução do número de casos e também de um índice de infestação por mosquito de mais de 80%. Além das armadilhas que ajudam a acabar com o mosquito da dengue, as denúncias feitas no aplicativo Prefeitura 24 Horas também têm colaborado para a melhoria da situação. Um exemplo disso é que se comparar os 10 primeiros dias de janeiro com os do ano passado, a redução de casos de dengue já passou de 90%. Esses canais, o pessoal tem estado atento, tem colaborado, tem recebido bem os agentes, e eu creio que o pessoal está com um pouquinho mais de consciência. É bom lembrar que, apesar das reduções de casos de dengue, o período chuvoso se intensificou da metade de dezembro para cá. E no estado, apesar de uma diminuição de casos ainda maior, 70% no último ano, 2024 já começa com muitos doentes e uma morte. Com a retomada do período chuvoso no estado de Goiás e a possibilidade de aumento de doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti, é necessário tomar muitos cuidados. Goiás já começa o ano de 2024 com cerca de 2 mil casos de notificagem de dengue e, infelizmente, um óbito já confirmado. Então, nós precisamos, tanto poder público como sociedade, redobrar os cuidados para que a gente venha evitar um aumento maciço da quantidade de casos e atingir o ponto 9 de combate à dengue e evitar o óbito. O Murilo lembra que, em 2023, foram registrados também casos de chikungunha e até microcefalia por causa do mosquito Aedes aegypti. Este ano, a maior preocupação é com a dengue tipo 3, vírus novo, ou seja, que quase todos do estado podem pegar. Nós temos quatro tipos de vírus da dengue. No estado de Goiás, nós temos a circulação totalmente do dengue tipo 1 e do dengue tipo 2. E alguns estados brasileiros têm a circulação do dengue tipo 3. Hoje, com a perambulação de pessoas muito grande dentro do país, isso facilita muito a chegada do dengue 3 no estado de Goiás. Por isso, vale seguir o comportamento da dona Sebastiana, que só para lembrar, nunca teve dengue. Você sabe que menino é um bicho danado, né? É tampa para todo lado, é brinquedo para todo lado. Aí, quando o céu escurece, eu já estou catando os treinos. Quando passa a chuva, no outro dia, aí vai eu levantar de novo para ver se eu ainda acho um trem com água, né?